Se você não for inovando, um personagem desse pode morrer em 90 dias. Não, mas muito menos, muito mais rápido que isso. Mais rápido que isso. Mas muito mais rápido. A internet, ela te levanta e te deixa lá embaixo. E aí é o negócio explúdio. Nossa, aí bombou. Mas bombou de um jeito assim que eu não acreditei. Aí comecei a fazer vídeo, 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 vídeo. Comecei a entender melhor o que eu tinha que fazer no vídeo pra aquela coisa ser legal. Um vídeo dava alguns views, outros davam mais views. E eu tava começando a entender qual era o estilo de vídeo que a galera queria. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Lucro Certo. Lembrando que aqui é o Ponto de Encontro. Toda terça-feira às 17h45 aqui no YouTube. Trazendo conteúdo pra você que é empreendedor. Mostrando de fato a vida como ela é, né? Aqueles desafios do empreendedor todos os dias. Os erros, os acertos. E como eu sempre digo e trago aqui no Lucro Certo. A gente muitas vezes aprende mais com os erros até do que com os acertos. Então não podemos ignorar os aprendizados que vão surgindo através dos erros. Lembrando que a gente tá presente em todas as plataformas de áudio. Então não deixe também de se conectar conosco através das plataformas de áudio. Se inscreva no canal, já curte o vídeo. Curte o vídeo que você vai ver que não cai o dedo. Se você não gostar do podcast, você volta aí e tira a tua curtida. Combinado? Mas não deixa de curtir. E eu trouxe um cara aqui hoje pra bater um papo com a gente. A gente vai falar... A gente vai rir muito, com certeza, nesse bate-papo. Não tenho dúvida nenhuma disso. Mas a gente vai falar também do que é empreender na internet. O que é empreender principalmente com humor na internet. Tem o lado artístico? Tem. Mas tem o lado do humor e tem o lado do business. Tem o lado do negócio na internet. E a gente vai entender isso. Certamente, se você é de São Paulo, você vai se identificar com essa figuraça que vai aparecer aqui. E se você for de fora de São Paulo, você vai entender um pouquinho das características do paulista da Faria Lima. O mais conhecido como Faria Limer. Fausto, bem-vindo, cara. Um grande abraço recebê-lo aqui. Cara, que delícia, cara. De verdade. Eu tenho acompanhado o seu trabalho, meu irmão. Você tá voando também. Queria agradecer. Também no sentido de que você traz gente aqui que é muito... Juliana Flores. Eu vejo os caras... Cara, que legal tá o seu trabalho aqui, meu irmão. Tem uma galera pesada que vem aqui falar de empreendedorismo. Parabéns, tá gostoso de assistir. Legal. Tá leve. Meu irmão, parabéns. Você leva de uma maneira que... Você é quase um Faria Limer, meu. Você é muito gringo, disruptivo demais, cara. Sério. Sully. Cara, ainda mais com o nome França. Sully foi ótimo. Sully, né? Com o nome França ainda. Não é. Sabe como é que são as coisas. E aí, o Bit venceu, meu? O Bit, ele chegou aqui 10 minutos atrasado pra gravar o nosso podcast. Eu sacanei. Eu falei assim, você tava jogando o Bit tênis, né? Não, o Bit, sabe como é que são as coisas, né, cara? A gente perde um tempinho, mas não deixa de curtir essa vibe. Sabe como é que são as coisas. Terças, né, meu? Terças tristes. E a gente tem que melhorar nossos meios de semana. Porque Monday is the new Friday. Então, segundo, eu nem venho. Talvez nem vá trabalhar, nem nada. Vai curtir. Tô lá na baleia, na praia da baleia. Não é, Sully? Aí, beleza. Terça tem que trabalhar, meu. Terças tristes. Aí, quartas de final de semana, na quinta. Quarta de final. Ah, meu. Trabalhar de quinta é ganância demais, mano. Fala sério. Sem sexta. Pra quê, né? Ganha e morre e fica tudo aí, né? Tá de brincadeira, meu. Você tá de brincadeira. Curtir, relaxar, tomar uma champa, estourar aquela champa, né? E depois sextou, meu. Nem me viu, né? Nem me viu. E nem pode escrever mais sextou. Você viu, cara? Meu, que loucura. Ah, não pode escrever sextou? Meu, hashtag sextou, sex to you. Ah, entendi. Então, sabe como é que é? Não, sextou é pé na jaca. Tá censurado, sextou tá censurado. Partir pra cima, ser feliz, né? É o curtição. Não, mas aí, tô relaxado hoje, curtindo com você. Cara, tô feliz da vida de estar aqui. De verdade, agora eu faço falando. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela admiração e o apreço pelo meu trabalho. Que assim, é... A gente vinha batendo um papo antes aqui. O meu trabalho é um trabalho um pouco complicado de... O youtuber, o instagramer, esses tiktokers, hoje em dia vem com um trabalho diferente no mercado. Vem com uma coisa... Sim. Pra tentar trazer um conteúdo diferente. Mas também, eu acho que perde um pouco... Eles estão... A gente perde um pouco do respeito com o trabalho, realmente. Não sabe... As pessoas não sabem quanto dá de trabalho pra fazer um personagem, pra criar um conteúdo legal. Não só na comédia, mas em outro tipo de conteúdo. E, cara, a gente vem pra desmistificar e trazer um pouco do que é essa vida. Eu quero falar um pouco... E é isso que a gente vem batendo esse papo. Eu acho bacana pra caramba o que você traz aqui. O tal do empresário, né? Porque acho que o... O cara que tá por trás da internet também é um empresário, né? Com toda certeza. É legal vocês observarem que é... Primeiro quem falou foi o Jorginho, que é o personagem, o Faria Limer. Mas agora quem tá falando é o Fausto. É o cara que tá por trás desse personagem Jorginho. E me fala uma coisa. Fausto ou Jorginho? Criador da criatura. Você vai perguntando, eu vou falando. É, vou fazer assim. Eu vou falar... Quando eu falar falso, você responde com o Fausto. Quando eu falar Jorginho, aí entra o Faria Limer. Meu, fechado, meu. Sério. Puta piração. Ô, Fausto, me diz uma coisa. Cara, muita gente olha pro teu trabalho e pro trabalho de outros caras assim como você. E muitas vezes o cara não tem a noção do trabalho que dá criar esse personagem e acha que muitas vezes o cara que tá ali fazendo um vídeo no TikTok, no Instagram, no YouTube, que seja, é o cara desocupado que tá o dia inteiro com o celular na mão. Claro. E a gente sabe que não é isso. Sabe que isso é um negócio. Sabe que isso é uma carreira. Sabe que isso precisa ser levado a sério. Tem planejamento. Claro. Deve dar um trabalho absurdo. Porque, cara, você criar conteúdo novo todos os dias, por mais criativo que seja. Tanto é que você chama uma pessoa por dia aqui. Exatamente. Chega uma hora que é um puta desafio. Então, assim, como é que é a gestão desse negócio, cara? Como é que se dá isso? Quantos anos você tem trabalhando com o que você faz? Cara, 20... Vou completar 23 anos. Eu vou completar 20 anos de trabalho. E eu sempre com humor, com comédia, trabalhando em hotéis. Eu venho de 15 anos só em navios de cruzeiros. Então, eu rodeio o mundo. Eu conheci 85 países e falo 5 idiomas. Sensacional. Brincando de fazer esse trabalho, que todo mundo acha que é uma brincadeira, mas é uma coisa muito séria. Levar a alegria é uma coisa importante. Tanto é que se não fosse, não teria nos cruzeiros. Então, eu levo personagens. Eu crio personagens e vou para o cruzeiro. Então, eu fiz isso durante 15 anos. E nos últimos 4, 5 anos, eu fiz voltas ao mundo. Então, eu dei 3 voltas ao mundo. E outros cruzeiros muito especiais aí, pelo Ucrânia, Rússia, Japão, China, Coreia. Vários lugares assim, onde os cruzeiros... Não é normal. Todo mundo quer ir para um cruzeiro na Europa, no Maldivas, não sei o quê. E aí, você vai para um cruzeiro na China e existe esse cruzeiro. Então, eu fiz 3 voltas ao mundo e mais um pouquinho desses cruzeiros especiais. Então, fui criando essa casca, essa gordura, entendendo melhor do que era o meu negócio, como é que fazia, como é que seriam as culturas, como é trabalhar com pessoas na Itália, na França, na Espanha. Na Europa em si e também na América do Sul, que tem uma diferença muito grande. Sim, sim. Outro público. Uma bagagem muito diferente. O que você faz aqui na América do Sul é completamente diferente do que você faz na Europa. E assim, imagina na China, no Japão, que eles estão abrindo a porta. Tem humor que é permitido aqui, bem-vindo, e tem humor que lá nem é bem-vindo e nem tem graça. Exato, tem, tem. Aqui a galera gosta de... Você já vê pela cultura sud-americana, aqui tem samba, aqui tem a galera dançando uma bachata, você vai para a Argentina pegando reggaeton e essas coisas. Então, ele tem uma cultura latina que é muito forte, com dança, com... A gente se toca. Tem um swing, né? A gente se toca, a gente se cumprimenta, abraça, encosta. Nem te conheci, já estou pegando... Lá fora é muito pelo contrário, você não encosta em ninguém. É muito difícil, sabe? A situação é muito... E imagino que para animar essa galera e fazer essa galera rir é um desafio muito maior. Olha, só para você ter uma ideia. Eu estava num cruzeiro, isso em 2011, 2010, e aí eu tinha um aproxa, eu tinha acabado de chegar nesse navio, porque na costa, onde eu trabalhei, eu trabalhava quatro meses num navio e demais quatro em outro navio. Um contrato de oito, nove meses. Às vezes já ficaria até um pouco mais. Mas beleza. E aí eu fui para o navio, eu falei, cara, eu preciso me sair, assim, começar a entender como é que é do navio e tal, e eu conheci o comandante. E aí eu fui vendo, assim, na primeira festa como é que era, como é que não era. Na segunda eu falei, agora eu vou. Era a segunda semana que eu estava lá e a melhor festa do cruzeiro era no segundo dia, onde você conhecia todos os passageiros. Então eu criei um personagem que era um bailarino, com uma roupa meio cheguei, escrito Fausto, é louco, brilhante, assim, e tal. E eu dançava por todo o navio durante uma hora, sem falar com ninguém. Eu só dançava. E a galera me via, eu falava, que personagem é esse que está dançando uma festa nos anos 70, sabe? Estou ouvindo Earth in the Fire, essas coisas. E, puxa, e aí no meio dessa... Porque como era o primeiro, o segundo dia de cruzeiro, eles queriam apresentar a tripulação. Então eles apresentavam os animadores, o chefe de cozinha, não sei o quê, aquela coisa toda. Cara, eu conversei com o comandante, falei assim, você tem como abrir a chaminé para mim, comandante? Ele já sabia da bagunça que eu fazia. Ele falou assim, meu, o que você vai fazer lá, Fausto? Cuidado, vai me arrumar. Falei, não, comandante, só para... Se eu ver a primeira vez, se eu não gostar, se eu não liberar mais, está tudo certo, mas só para fazer uma vez. E aí começaram a apresentar todo mundo e deixaram eu por último, né? Aí tal, eu pedi para o... Me chama por último, só para a gente ver o que vai dar nessa aqui, porque eu gosto de criar situações, sabe? Eu acho que se a gente... O improviso é sensacional no humor. E eu acho que o improviso no humor, ele não só é sensacional, mas ele é algo fundamental. Não existe humor protocolar, não existe humor roteirizado. e o improviso é a parte melhor que tem. Sim, sim. Eu vou te contar uma história. E aí, beleza, abri a porta lá em cima e tal, aí começaram a chamar os nomes para apresentar todos os animadores e tudo mais. E aí, Fausto é louco. Cadê o Fausto? Daqui a pouco todo mundo procura, procura. Nem o chefe sabia onde eu estava e eu apareço com uma luz na chaminé do navio, dançando todo mundo. Meu, navio veio abaixo. E aí, eu desci, depois da apresentação, festa rolando, mais duas horas de festa, eram três horas de festa. E aí, eu desci, eu dançava com o pessoal e tirava a camisa deles. Eu tirando a camisa dos europeus. Nossa! Jogava para o alto e aquela galera que estava com eles desfrutavam daquele momento. Então, era aquela coisa gostosa, aquela brincadeira boa. Eu fazia um personagem que não falava porque eram muitas línguas. Então, eu dançava. Então, eu trouxe isso. Nas duas, três primeiras semanas, tudo começou, a galera gostou, os animadores começaram a me imitar. Só que eles não tinham todo aquele aproche e foram fazer isso com o Russo. Cara, o Russo só esperou o cara ir no banheiro porque ele tentou tirar a camisa do Russo, dançou. Só que assim, ele pensou que era filha do Russo, era mulher do Russo, que já era um coroa tipo super mafioso, sei lá, essas coisas assim. Tudo errado, tudo errado. É, o Russo esperou ele no banheiro e deu uma cabeçada no nariz dele. Então, tem que ter um aproche. O humor, tem que ter uma preparação antes. Eu digo, eu estou contando essa história para dizer que tudo no humor é meio, tem que ter uma preparação. É intencional. Você faz algo antes para chegar onde você quer. No processo. É um processo. O humor tem que... As pessoas têm que, principalmente na Europa, você tem que ganhar a confiança deles. Aqui no Brasil, você chega com... Confiança está ganha. Está ganha, está ganha. Você chegou com um personagem, faz duas brincadeiras, eu faria lá e você fala, meu, belê. Cara, que camisa linda essa sua, cara, com certeza. Ela é barata, né? Deve ser, cara, é a passagem mesmo, né? Então, você já ganhou a confiança da pessoa. Já ganhou. Pronto. Na Europa não é assim. Então, você vai aprendendo. Fui aprendendo ao longo do tempo e trazendo isso para hoje o que é o Jorginho, que é o que eu queria te dizer. É exatamente a preparação que eu estou te dizendo para chegar no personagem que hoje eu criei, que foi o Jorginho. O Jorginho tem cinco meses e meio. Como é que ele surgiu? Eu confesso que a primeira vez que eu vi, eu falei, cara, que genial. O cara está fazendo... Claro que é um humor escrachado no sentido de extrapolar, é caro e gato, né? Mas, cara, é muito a identidade do Paulista. Inclusive, eu vou te dizer o seguinte... Que não tinha um personagem ainda, hein? Não tinha, mas eu vou te dizer o seguinte, que inclusive esse casaco no ombro... Cara, se você procurar na web, tem várias fotos minhas assim, velho. Meu, com pullover assim, ó. Tem várias fotos minhas com pullover assim. Eu parei de usar isso. Nunca mais eu uso. Não, eu parei de usar já tem uns três, quatro anos. Depois que eu vi o personagem, eu falei, parei. Agora que eu não uso mesmo, cara. Mas isso é muito característica do Paulista. E não só no Brasil. Eu vi humoristas, tem um humorista muito famoso lá na One Piece, chama, na Colômbia, que ele tem, meu, três milhões de seguidores, ele faz um show que é isso aqui, que é para os Faria Limers da Colômbia, sabe? É, para os Faria Limers da Colômbia. É muito característica do que... Hoje a gente brinca com Faria Limers e tal, mas é aquele cara que a gente chamava de almofadinha, de playboy. Tem vários rótulos, né? A galera me fala que parece com o Dória, umas coisas desse jeito, assim, sabe? Sim, é muito, é muito. Mas o Dória, ele é o estereótipo do Paulistã, do Faria Limers, almofadinha. Claro. E ele assumiu isso, isso é que é legal. O Dória assumiu isso. E você quer saber? O estereótipo das pessoas que eu faço, eles não se importam com o que eu faço, sabe? Não, não, não. Não se importam. Eu estive na Fazenda Boa Vista, eu estive em outros lugares... Que tem essa galera. Que tem essa galera. Galera, meu, é onde meu personagem mais bomba. Você acredita numa coisa? Porque eu acredito que é o seguinte, o cara vê em você a representação da vida real dele. E dos amigos dele, né? Do cotidiano que ele vive ali, claro, é uma brincadeira boa, ainda mais agora com o lance do beat tênis, né? Que o beat tênis foi o que impulsionou muito uma personagem, os beat tenistas. E é legal, eu vou pedir pra você mostrar pra galera, ele trouxe, tem o beat tênis, faz parte do personagem, e tem o famoso copo e garrafa Stanley, olha lá. Não, tá aqui, né? Sabe como é que é? Não podeva perder esse momento, né? Meu, uma garrafinha Stanley, meu Deus, aqui você põe uma só cervejinha, na verdade, aqui eu põe uma água super desmineralizada. Mas o que o Jorginho gosta de beber, o Fausto? Meu, o Jorginho, já disse pelo nome, né? Eu tô trazendo agora pro Brasil, meu, puta, de uma bebida gringa, frutadinha, é o gin do Jorginho, chama Jorginho. Jorginho. Meu, é muito bom, cara, frutada, é uma delícia, você não sabe. E aí, eu tenho que criar. Agora vem tudo aquilo que eu tava te fazendo, falando que eu trabalhei pra trazer um personagem com uma identidade, não é do nada. Então, o que que eu pude tirar, o que que eu pude fazer pro personagem crescer em cinco meses? Eu tô tentando fazer ainda e fiz muita coisa. Por exemplo, o gin do Jorginho, eu falo, eu não tenho ainda, mas eu falo, é um produto que pode ser comercializado amanhã? Por que não? Por que não? Perfeito. Tem uma galera no Instagram que tá seguindo, que acompanha, que gosta. Meu, ia ser uma brincadeira super querida, você dá um gin do Jorginho pro cara que você acha que ia fazer a live, é tipo isso, sabe? Você sabe que esse negócio do Jorginho é uma coisa tão louca, tão louca, que a hora que eu perguntei pra você, o que que ele bota nessa garrafa, veio na boca, aí eu falo, é gin. Aí eu não falei, eu falei, o que que ele bota e você veio com o Jorginho, cara, é muito... Então, eu tive que criar coisas e entrar no universo do Jorginho, porque eu não sou, eu sou um comediante, não tenho nada a ver com isso, faço outros personagens e falei, agora eu tenho que entender melhor como é que funciona isso. Então, eu fui tentando trazer tudo da cultura. Então, ontem o beat tênis, agora fui pro beat tênis, fui pro campeonato mundial de beat tênis, inclusive tá rolando o campeonato mundial de beat tênis e eu tenho que estar em tudo isso, eu tenho que saber de tudo isso, eu tenho que conversar com as pessoas e os beat tenistas profissionais foram super queridos comigo, me abraçaram, fizeram com que o personagem deslanchasse, assim, numa maneira leve, gostosa e de fato, eu não quero nunca magoar e nem... Não é essa a intenção. Não é depreciar. É, o negócio é trazer a brincadeira boa pra um... pra todo um esporte legal, pra galera legal também, essa galera da Faria Lima é super legal. Bicho, eu fui acolhido, eu fui abraçado por eles. Eu tive em tudo, cara. Deixa eu ver se eu gostei da XP, Aquaverge, BTG, esses caras todos. Meu, é impressionante. Me tratam com carinho. Aceitação, né? Nossa, só um carinho, cara. Mas você já teve algum personagem ou se o Jorginho já passou por isso de ir em algum ambiente o Jorginho não ser bem recebido ou outro personagem não ser bem recebido? Ah, no começo você tem esse lance, porque às vezes você não sabe... O limite do humor é o seguinte, eu digo que a gente tá sempre à beira do abismo, né? Pra você fazer comédia, você tem que estar sempre ali, ó... Porque é o Bobo da Corte, né? Sim, sim. É o que o Bobo da Corte passou a vida inteira fazendo que a gente entendeu de comédia até hoje é o Bobo da Corte. Então ele fica muito próximo, assim, e trazendo... O meu personagem é... Eu tô trazendo uma... Não uma crítica, mas, por exemplo, uma brincadeira boa com essa galera podia ser uma crítica também. Sim, sim. E que pode ser também, depende dos olhos. Depende de como o cara quiser olhar. Exatamente. É isso que eu queria trazer. Então é sempre esse limite do humor. Então, quando você tá começando, você perde um pouco da... Você não sabe onde que você acaba caindo no abismo. Então, com essa bagagem, assim, não tô dizendo que hoje eu sou perfeito, não que eu tô aprendendo como todo mundo tá aprendendo, mas eu aprendi a ficar um passo pra trás do abismo, assim, e desfrutar daquela vista ali. E não ficar tentando toda hora, mas eu vou pra cima também, por exemplo. Tudo que eu posso fazer, eu faço. Eu tentei fazer o Waze do Jorginho. Tentei não. Eu tentei diretamente com o Waze, né? Liguei pra eles, mandei mensagem, nada, ninguém falou nada. Aí eu mesmo gravei as vozes no Waze do Faria Leimer fazendo o Waze. O Waze. Falar, Mel, vira direita, cara, sério. Olha, vai perder, hein, Mel. Essa na próxima, meu. Então, eu fui gravando várias vozes e eu gravava os meus vídeos na Renegade, que é a Renegade, que logo eu vou falar sobre a Renegade. Sim. E tal. E quando eu gravava, mostrava o áudio do Waze. E a galera falou, meu, eu quero esse Waze, eu quero esse Waze, eu quero esse Waze. E aí eu não consegui falar nada, eu quero o Waze. Mas eu descobri um jeito que eu conseguia mandar pra todo mundo o Waze do Jorginho. Cara, na hora que eu soltei no Instagram, mas bombou de um tanto, que assim, só tinha mais de 20 mil acessos que a gente conseguiu ver. Rapidamente. Na primeira, os dois, três dias, assim, a gente viu, então, 20 mil acessos, é muita coisa, cara. E o Waze, ele permite isso. Por exemplo, o meu Waze, eu tenho uma filha de 23, tenho uma de 17 e tenho uma de 9. O meu Waze tá com a voz da minha filha de 9. E ela te mandou. Ela gravou, ela gravou um a um. Só que ela gravou no seu telefone? No próprio, não, ela gravou no Waze da mãe e depois ela me mandou do Waze da mãe e tá no meu também. Foi assim que eu descobri. É. Falei, nossa, isso aqui é muito bom. Por que que eu fiz o Waze? Porque quanto mais minha voz, meu personagem ficar na cabeça das pessoas, melhor é. Sim. Mais dura, mais engraçado é. Lancei o 2, lancei o 3. Então foi, sabe, eu vou movimentando a coisa. Falei, não, preciso fazer outras coisas. Aí comecei a mandar mensagens pros artistas. Então eu mandava mensagem pros caras, meu, e aí, cara, eu tô esperando você pra ir pra, sei lá, Andorra, vamos ver se eu te pego uma esquiada, sabe, que é livre de imposto, super piramidão. Como se eu fosse um puta parceiro dos caras assim. Liguei pro Fabio Porchat, falei, meu, Binho, como é que você tá, meu? Binho? Tentei te ligar, mas acho que fica mais fácil por chat. Então eu mandava mensagem assim, sabe? E os caras respondiam, Fausto? Todo mundo. Você tá brincando? Aí eu abri uma outra, abri uma paginazinha, que primeiro já tinha o Waze ali nos destaques, agora eu coloquei uma Brain Stories, que todas as mensagens que eu mando pros artistas e quando eles respondem eu posto lá também. Cara, ficou muito engraçado, porque parece que eu tô conversando com um cara de muito tempo, assim, falei do Guga, Ei, Guguinha, como é que você tá, meu? Beleza, eu vi que você mandou mensagem no grupo, tá indo pra Rolanga, né? Tipo essas coisas, Rolanga, o que que eu falo? Então era tipo assim, umas mensagens parecendo que eu era amigo deles, e aí começou a rolar, e aí começou, eles começaram a repostar, e aí a coisa, quando eu postei do Fábio Porchado, foi 20 mil seguidores num dia só, 20 mil seguidores num dia só, e aí a coisa vai ganhar no corpo, né? Claro, 20 mil seguidores, tem cara que passa a vida inteira com 20 mil seguidores. E não consegue 20 mil. Então eu sou super grato, não tô nem me engloriando, mas foi uma coisa que eu falei, nossa, isso dá certo, cara, que legal. Funciona. Funciona. É legal você falar, porque aí a gente começa a observar o seguinte na tua fala, né? Você tem o abismo ali que você mencionou sobre a questão do humor, mas você tem uma coisa também que é o seguinte, se você não for inovando, eu acho que aí entra a característica da criatividade do empreendedor, se você não for inovando, um personagem desse pode morrer em 90 dias. Não, mas muito menos, muito mais rápido que isso. Mais rápido que isso. Mas muito mais rápido. A internet, ela te levanta e te deixa lá embaixo. Rápido, rápido, rápido. E o que fazia, Fábio, para conseguir fazer esse cara tracionar tanto tempo? A palavra é hype. Tem que estar no hype toda hora, tem que criar toda hora. Tem que pegar o que está acontecendo no momento e usar de gancho também. Teve um dia que eu gravei um vídeo, fiquei assim, como é que eu vou soltar esse vídeo? Não está natural, porque também tem isso, tem vídeo que eu solto, tem vídeo que eu nem solto. Mas como o criador de conteúdo tem que produzir muita coisa, eu falei, não vou soltar agora, mas vou soltar mais para frente. Em algum momento ele vai. É, exatamente. Aí não fui aí o Marcelo, o Beb, do Chupim, me ligou e falou assim, Fausto, vamos fazer aqui o Chupim comigo e tal, não sei o que. Eu falei, demorou, vamos nessa e tal. E aí batendo um papo e tal, eu falando, meu, sabe como é que é, né meu, vou direto para Miami, lá eu compro o meu perfume, o Diamond Black. Diamond Black. Diamond Black, um perfume. Aí o Bartô, estava do lado dele, falou assim, e aí, quanto custa esse perfume? Porque os caras queriam saber do universo. Eu falei, você está dizendo em dolls? Em dolls. Aí eu falei, não, mas eu preciso falar, galera, sério, eu estou trazendo aqui para o Brasil, uma moeda, cara que é, como é que eu vou dizer isso? It's a new era. It's a new beginning. É a nova cripto. Cara, é a moeda do Bittenista. Bitcoin. Puta que pariu. Cara, quando eu falei o Bitcoin, bicho. Meu irmão, se você soubesse o que esse Bitcoin me deu, eu trabalhei para Montblanc, fui para XF, que loucura. Fui para tudo quanto é lugar. A Bolsa de Valores nunca tinha feito, isso aqui é louco, me arrepia porque... Nunca tinha feito algo com humor. Não. Fui o primeiro cara que mexe com, sei lá, Instagram, youtuber que fez a Bolsa de Valores. Fui eu. O primeiro. Em, sei lá, quantos anos. Como é que isso não é empreendedorismo? Cara, isso é empreendedorismo, isso é inovação, isso é criatividade. Cara, a Bolsa, me arrepia, porque na hora que eu vi a Bolsa, me seguindo, eu falei, meu Deus, alguma coisa aconteceu. O que está acontecendo aqui? É bom ou é ruim? Não é bom ou é ruim. Não, mas provavelmente é bom, porque a Bolsa... Cara, daqui a pouco eles fizeram, eles lançaram um site, me chamaram para fazer o lançamento do site deles, o museu da Bolsa e tudo mais. E aí, cara, eu vim trazendo um pouco de humor para a Bolsa e trazer um pouco do público jovem. O que a Bolsa quer? O que a Montblanc quer? O que esses caras querem? O meu público, cara. Se aproximar de um público. Público jovem, público Faria Lima, da Faria Lima, um público que é inteligente, gosta de uma piada diferente, gosta de uma coisa que não é leve, principalmente leve e inteligente. Humor assim, não que eu estou me gabando de jeito nenhum, é isso que eu estou querendo dizer. Mas o teu trabalho é sensacional. Traga um humor assim, que seja diferente, que não tenha ainda, que seja novo, porque acho que tem que trazer novidade, é o que você vem falando. É a inovação dentro desse processo. você fazer piada magoando uma pessoa, 90% rir e 10% choram, né? Então, você mexer com... Assim, é muito fácil. Agora, você brincar com uma coisa que não está hypado, porque tudo que eu falo não está no hype. Eu porto o hype comigo, né? Você criou o hype. É, isso aqui é a bolsinha e tudo mais, a pullover. Então, eu trago um monte de gag numa coisa só. O pendrive, que a galera fuma e tal. Apple Watch. Apple Watch. Aquele, é... Aquele é o AirPods, né? É. Então, tudo, 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 tudo. AirPods, não o Apple Watch. É, falei errado. Não, porque eu falei do Watch, porque eu fiz o lançamento do... Ah, não, e tem o Apple Watch também, é verdade. Tem, tem, tem. Não, tem tudo, tem que ter tudo. E aí, eu falo da Renegade, que era um carro que estava super hypado. hypado no sentido que dizem que a Renegade não sobe uma calçada, né? E eu venho com essa brincadeira para trazer, eu falo, não, a Renegade está legal, é um carro legal. E, de fato, é porque eu tenho, bicho. Um carro, cara, que eu... E aí, eu venho falando, meu, você não tem uma Renegade? Bancão de couro que te abraça, né? Meu, 4x2 a diesel, cara, que nave, não sei o que. E eu vou brincando com esse lance desses estereótipos que a galera cria e tal. E eu quero desmistificar, desmistificar essa brincadeira e trazer isso como verdade. E pode virar amanhã uma propaganda, por que não? Com certeza. Porque é isso que todo mundo tenta fazer, né? E, na verdade, é aquilo que a gente está falando. A internet, ela é intencional. Claro que é. Não é um cara desocupado, com a peruca loira, fazendo graça com coisa. Tem toda uma estratégia, cara. Quando eu fiz o Bitcoin, aí me ligou uns caras de... Me ligou uns caras de San Diego, uns caras daqui mesmo querendo fazer a moeda. A moeda. E aí você também precisa selecionar para tomar cuidado e não entrar em barca furada, né? Cara, porque... Tem de tudo. Não, quando você está lá em cima, está todo mundo querendo morder um pouquinho, né? É impressionante. Os amigos que você nem lembrava mais... Aparece amigo... É, isso aí. Eu não ligo, porque para mim eu sempre dei amor. Meu trabalho é dar amor. Sim. E eu não ligo que as pessoas queiram... Queiram se aproximar. Amanhã eles vão entender. Você querer puxar saco, querer... É por hype. É besteira. É besteira. Cara, e... E esse personagem tem me dado tanta coisa, cara. Tanta coisa. Eu nunca imaginei, assim... Só uma história rápida. A gente estava fazendo a Mont Blanc, que eu estava fazendo o lançamento do Summit 3, que era o relógio deles, que é o Apple Watch. É o digital deles, é. No mesmo dia eu fui fazer a feira da XP. Lá em cima eu encontrei o Bentimol. E o meu bordão é o Bit venceu. Porque falar que o Bit venceu é loucura, né? É. É legal, né? O Bit venceu e o Bentimol. Já vi onde foi parar. Não, eu já falei para ele. O Bent venceu, né? Pô. O Bent, parceiraço. E ele? E ele? Achou o pico. E aí tal, eu tirei um livro dele. Falei, você pode me assinar o seu livro e tal? Isso aqui não tinha caneta, não tinha caneta, não tinha caneta no stand da Mont Blanc. Peguei uma caneta da Mont Blanc. Tinha acabado de fazer a Mont Blanc. De manhã e de tarde eu estava com ele. Meu, na hora que eu cheguei de novo na Mont Blanc, porque eu voltei para lá, eu fiz um evento assim, num dia quatro eventos eu fiz. Mont Blanc, XP, Mont Blanc e Hermes e Renato depois no fundo que a gente ficava gravando o negócio. E aí quando eu voltei na Mont Blanc, os caras estavam doidos porque eu tinha feito o Bentimol assinar com a caneta da XP. Da Mont Blanc. Nossa, isso foi louco. Então coisa que assim... Tem tudo a ver. É o inusitado, mas tem conexão. Não, se você não está, não acontece. Exato. Tem que estar. Tem que fazer. Ô, Falso, me diz uma coisa. Hoje, empreender no Brasil é um baita de um desafio. Nossa. E empreender com humor e conseguir acertar um personagem, a gente sabe que é um desafio maior ainda. Eu tenho 20 anos. Aí é onde está. Você certamente, a gente pode dizer que o Jorginho foi o teu bilhete da loteria ali. Sim. Bom, acertou no cara. Teve outro personagem que você conseguiu dar essa acertada também ou não? Eu passei muito tempo fora do Brasil, né? E eu nunca apostei nas mídias sociais. Não de postar, mas de apostar. Porque hoje em dia é uma coisa que dá certo. Sim. A galera não quer mais ser jogador de futebol com as crianças. Querem ser YouTube. Querem ser YouTube, é verdade. Instagram, essas coisas mudaram muito, né? Mas eles não sabem o quão difícil é, sabia? Eu entrego minha vida ali, cara. Eu passo o dia inteiro fazendo isso. O dia inteiro, cara. Você tem que acordar todo dia com a peruca. E agora eu estou, aos pouquinhos, colocando outros personagens. Porque eu tenho a rádio Energia 97 e eu faço, nos navios, eu faço a véia. Sim. Então eu faço a véia do Energia na véia. Então eu tenho outros personagens também que eu faço, que aos poucos eu estou introduzindo ele no meu Instagram, mostrando para a galera. Que não é só o Jorginho que deu certo por acaso. Não, tem 36 personagens que eu fiz ao longo dos tempos, né? Então eu vou trazendo um pouquinho, mas eu sempre querendo trazer uma brincadeira nova, uma coisa nova. Então, é o que você falou, não é fácil criar todos os dias. Eu sofro com isso, cara. Estou tomando remédio para gastrite, cara. Nunca tive isso na minha vida. Sistema nervoso e é... E querendo ou não, você acaba se sentindo pressionado também a ter que criar, porque o público pede isso, né? Você começa o seu dia perdendo. Sim. Você começa o seu dia perdendo. Independente de quanto você ganha, se no evento você vai ganhar, não é dinheiro. Não é muito... Porque o dinheiro hoje, se você está hypado, vai ganhar dinheiro. E amanhã? Então tem que criar o amanhã. Então todo dia eu faço alguma coisa diferente. Se você for dar uma olhada no meu Instagram, você nunca vai ver uma piada repetida. Talvez uma brincadeira assim, no mesmo parecida. Claro, tem que contar esse natural. Sim. Mas... Porque no... O que eu quero trazer é tirar a galera de uma página... Por exemplo, tem a Faria Lima Elevator, tem... Arturito, Faria Lima, tem não sei o quê. Que são páginas que mostram a vida de um Faria Limer. E eu sou a personificação desse Faria Limer. Então eu quero... Para eu trabalhar eu preciso estar em eventos, em lugares, em viagens. Então eu sempre... Você precisa respirar esse ambiente para conseguir criar em cima desse ambiente. Exato. E é isso que eu quero. Mostrar a coisa como é que é de verdade. Então esse final de semana eu estava com o pessoal do Jota Quest. Cara... E os caras são meus fãs. Eles me seguiam, né? Aí quando eu entro assim... Não acreditei, cara. O Flauzino falou assim para mim... Ah, não é possível que o meu ídolo está aqui. Irmão... Que loucura. Olha a simplicidade do cara. Que loucura. Não, eu não tenho nem palavras. E sem falar... Meu, PJ, todos esses caras ali, a banda inteira. Depois entrou o... Meu Deus, Tony Garrido entrou no... Cara, quando eu vi, eu estava conversando com o Tony Garrido. O... O cara do Capital Inicial, o vocalista, esqueci o nome dele. O Dinho Oro Preto. Dinho Oro Preto. Meu, estava todo mundo assim, ó. Trocando ideia. E me olhando, falando... Eu... Ah, eu não acreditei. Você era o centro das atenções. Você está entendendo como é que é a coisa? Sim. E eu assim, falei... Ah, meu, mas eu vou levar a minha alegria. É isso que eu quero trazer. Isso aí é o que o dinheiro não paga, né? Não paga. Não paga, não paga. Isso não paga. Esse dia... Reconhecimento, o dinheiro não paga. Foi o dia mais lindo da minha vida. Sim. Foi o dia mais bonito da minha vida. Me diz uma coisa. Quando você começou o Jorginho, de onde surgiu? Ah, sim. Você tinha me perguntado. Deve ter uma origem isso aí. Alguma coisa você viu e você falou... Opa, aqui tem um caminho. A gente... Eu fiquei dois anos por causa da pandemia trancado em casa. Na verdade, fazendo comédia online, aquelas coisas de... Eu fazia o mestre de cerimônias com o Silvio Santos. Então, eu trazia aqueles kick-off, que são aquelas reuniões que eles fazem semanalmente lá. Uma leveza. Então, uma brincadeira. Marroi, vem pra cá você. Marroi, olha isso. E chamava um convidado. E vinha um outro, não sei o que. E tirava aquela onda. E aquilo ali ficou... Me segurou na pandemia. Eu tenho que dar graças a Deus, cara. Deus me ajudou muito nessa pandemia. Só que eu falei, meu, eu preciso sair de casa. Eu não tô aguentando mais. A cabeça já fica louca, maluca. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. E no primeiro evento que eu fiz, eles falaram, Fausto, vai ter tudo isso aqui. Eu fazia vários personagens em quatro dias de evento. Eu fui lá pro Costão do Santinho. Beleza. E era um grupo de... Uma galera que mexia com TI, tecnologia da informação. E eles estavam lá. E eu trazia um pouco dos meus personagens pra eles ao longo do evento, durante o evento. E no último dia, tinha um campeonato de beat tênis. Ali já era relaxar, já. Era brincar com os caras e tal. Falei, vou trazer um personagem diferente, cara. Esse beat tênis tá na moda. Eu comecei a prestar atenção em tudo que eles faziam. E aí comecei a bater um papo com um amigo. Ele falou assim, Fausto, o beat tênis, ele leva um manguito, que é uma manguitinha assim. Pra não queimar. Pra não queimar, pra transpirar, aquela coisa toda, até a botinha, aquilo lá. E eu comecei a trazer. Falei, beleza, então vou fazer isso aí. E aí tinha um meme na internet, não sei se você lembra. Que era um cara vestido com essa roupinha assim, e ele fica assim, puro miséquio. É, com a bermudinha, a bermudinha. O sapato com aquela marca de meia, né? Naturalmente, o sapatinho muito paulista. Aquela roupa, aquela roupa. Eu falei, é perfeita. Total. É perfeita. É a polo por dentro da calça, né? Exatamente, muito bom. Eu falei, vou usar essa roupa, então eu já tenho... Vou fazer alguma coisa assim, e vou trazer o beat tênis, copos... No evento, eles estavam dando esses copos térmicos. Não era da marca conhecida, mas era uma... Bom, era da empresa que eles queriam fazer propaganda, então eles estavam dando pra galera. E eu falei, nossa, perfeito. Aí os caras já me deixaram com um na mão, o outro me deu um pendrive, e eu saí falando, meu, sério, tô procurando aqui, cara, sério, um beat tênis com aquelas areias que não grudam, né? Iluminação artificial pra dia. Não, deixei meu... Eu até falei, deixei meu polo lá em cima e tal, cara, mas... E aí comecei a falar um monte de coisa e tudo juntou. Bonça, não sei o quê, tava tudo numa coisa só. Tudo que a galera brinca e tira onda, tava numa coisa só. Meu Deus do céu. E um cara gravou esse dia e soltou no grupo do beat tênis dele. Ah, mas não deu 25 minutos, chegou um outro cara que não tinha nada a ver com a conversa. Falei assim, é você aqui? Não é possível, cara. Como é que chegou no meu grupo de beat tênis? Viralizou, viralizou. 25 minutos eu tinha viralizado. No dia seguinte tava no grupo da minha família. Eu falei, não, não é possível, cara. E aí rodou, 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 rodou. Falei, depois desse dia aí, eu falei, meu... E eu nunca tinha atacado na internet. É agora, é a hora de eu trabalhar. Você nunca tinha... Até aí, até... Vamos dizer assim, há cinco meses e meio, você não tinha se posicionado na web. Nunca. Que loucura. Porque no navio não tem internet boa, né? Sim. Então não dá pra postar nada. Então eu postava algumas coisas que eram mais recordação, né? Fazia alguns personagens lá no navio e postava pra não... Pra não esquecer mesmo. Era a sua rede social mesmo, você postava ali conteúdo trivial. Tinha 4 mil seguidores. 4 mil seguidores. E aí o negócio explodiu. Nossa, aí bombou. Mas bombou de um jeito assim que eu não acreditei. E aí comecei a fazer vídeo, 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 vídeo. Comecei a entender melhor o que eu tinha que fazer no vídeo pra aquela coisa ser legal. Um vídeo dava alguns views, outros davam mais views. E eu tava começando a entender qual era o estilo de vídeo que a galera queria. Cara, dá uma acompanhada no começo ali. Tem uns vídeos que eu dou uma especificada. Eu já olhei tudo. Porque quando eu vi o primeiro, é aquilo que eu te falei quando você chegou. Quando eu vi o primeiro, cara, eu chorei de dar risada. Eu falei, cara, o cara fez idêntico. E aí tem a identificação. O pullover nas costas e tal. Pontei, comecei a rir, né? E eu lembro que eu tive um episódio do pullover nas costas que eu tirei uma foto de um evento e postei. E um cara marqueteiro digital entrou e fez o comentário. Ô, deixa eu te falar. Você quer se conectar com o seu público? Esse pullover nas costas não conecta. Ele desconecta. O cara falou pra mim. Olha que loucura. Olha que loucura. O cara, tipo assim, cara, com isso aí nas costas, você não vai se conectar. Mas não sabe ele com quem eu tava querendo me conectar. Então, assim, é um pré-julgamento desse processo, né? Porém, se você não soubesse, era uma bela dica, hein? Puta dica, puta dica. Mas olha que legal. E isso me marcou pro pullover nas costas. Eu usei isso durante muitos anos. Tem uns três anos, na pandemia pra cá, que eu não usei mais. E aí, quando eu vi, cara, a identificação na hora. Eu falei, porra, sensacional o personagem do cara. Sensacional. E aí, eu comecei a olhar os outros. Cara, e aí é gargalhar... Aí é onde vem a questão, né? É gargalhada atrás de gargalhada. Um vídeo que eu adorei teu foi um que você tá numa motinho. Acho que você sai de uma loja de motos na Faria Lima. Ah, sim, sim, sim. E você sai com aquela motinha ali. Eu não lembro direito qual que era a piada, mas foi sensacional também. Porque é a questão da motinha típica do Faria Lima, né? E aquilo ali é uma publi. Eu imaginei. E foi uma das publis que bombou. Logo no início. Porque foi logo no início aquela. Não, foi logo no início. Foi uma das primeiras. E agora, assim, comecei a fazer publi atrás de publi. E aí, pra você entender como é que eu tenho que mesclar publi, vídeo que não é publi, ou põe tudo publi, ou tenta fazer um negócio não sendo publi. Tu quer saber? Eu sempre fiz meus vídeos de uma maneira que eu pudesse falar alguma coisa, mas que não fosse publi descrachada. Sim. Então, eu sempre ponho alguma coisinha ou outra. Não é cumpre isso aqui. Não, tá aqui, ó. Tô fazendo uma publi disso aqui. Tô fazendo publi disso aqui. Tô fazendo publi disso aqui. Tô fazendo publi disso aqui. Tudo, tudo, tudo. Tudo. Então, o que o cara quer fazer? Só que assim, eu deixo bem claro. Eu vou falar e vou passar por cima. Se o cara pegar, pegou. Se não, a gente faz um collabzinho, põe o seu nome lá, e aí a galera vai saber que é um vídeo meu, mas se a galera não entender, beleza, passa a batida. Tá tudo certo. Mas quem vai entender é quem tá procurando aquele. Sim, sim. Então, o público começa a procurar aquilo. E, por exemplo, se você quer ter uma moto, ou você sabe de alguém que tem uma moto, você manda, ô, se liga nesse cara aqui, ó. Se liga nesse cara. Olha essa motinha. Cara, essa motinha é legal mesmo, hein, cara? Quando tá, tá. Puta, aí você vai procurar saber. Mas tá ali. Até o dia que eu fui pro Paraguai, cara. Eu não acreditei. Pronto, lá vem a história. E o cara do Paraguai, o Jorbel. Meu irmão, esse cara é um gênio. Você foi fazer publi no Paraguai. No Paraguai. Sensacional. Não, o cara me ligou e falou assim, meu, eu quero você aqui. Quero você aqui. Só que a loja do cara é gigantesca, bicho. Loja de quê? Eletrônicos? É, de tudo, de tudo. O Paraguai já foi, Paraguai? Já. Então, ali é Cidade do Eleste, né? Você tem tudo ali. Meu irmão, ali na rua é 25 de março, e dentro do shopping é Miami. É Miami, exato. Então, o negócio é muito louco. Muita gente não sabe disso, mas... Não, tá de brincadeira. Eu diria que na rua é infinitamente pior que a 25 de março, porque eles não têm muita estrutura ali. Não, e a 25 de março é uma rua só. Ali é como se fosse 50 ruas. Exatamente. Mas quando você tá dentro dos shoppings ali, é Miami o negócio. Nossa, olha, então. Aí o cara me chamou, fiz essa publi, o cara me pagou uma grana legal, assim, e depois ali eu comecei a entender que aquilo ali era um negócio que poderia rolar, né? Então, aí comecei a entender que ganhar dinheiro também com internet era legal. Só que eu venho do mundo dos eventos. Então, eu tô com a voz rouca porque eu tava em evento. É outra realidade. Outra pegada. E eu gosto do evento. Eu não faço só publi pra ganhar dinheiro na internet. Eu não... Por exemplo, meu personagem não faz um vídeo dentro de casa. Que caras que mexem com humor hoje em dia faz um vídeo dentro de casa. Troca peruquinha e tal. Não sei o quê. Vai lá, cria situações ou põe um fundo... Não, como é que você não vai me ver fazendo isso aí? O teu vai... É tudo na rua, né? Eu posso perder o hype mas eu vou continuar sempre na essência. Que é fazer a coisa porque foi aquilo que me deu. Agora, se o vídeo rypar se não rypar, meu velho... É outra história. Vamos com tudo. Eu tô fazendo o meu melhor. Ali eu tô mostrando... Aí eu vou criar os próximos. Só que aquilo ali... Eu quero mostrar aqui o personagem Jorginho, o Faria Limer ele tá na rua. Ele tem amigos. E eu converso. E os vídeos é conversando sempre com alguém. Que ninguém se liga mais hoje, né? Sim. Você até pede desculpa. Eu tô te ligando. Mil desculpas, viu, queridão? Se você ligar depois das seis horas... O WhatsApp você recebe até meia-noite de trabalho. Ah, não. Até três, quatro da manhã. Tem gente mandando, né? Exatamente. Só que assim... Alguém te ligar... Então eu quis trazer isso também. Do cara bater esse papo. Falar, meu, beleza. Não, você não tá entendendo, cara. Não, eu fui pra Hércules... Na verdade, meu, Nápoles ali perto do Vesúvio. E vou contando uma história e tal. E eu vou entrando. Naquela história ali eu vou trazendo a cultura que é Nápoles perto do Vesúvio. O Vesúvio fica Hércules. E você conhece que você passou por ali? Que eu passei ali e tal. Meu, os caras estão fazendo uma mussarela, meu. É meio... Sei lá. Meio gado, meio suína, meu. A mussarela é um gado suíno, animal, meu. Os caras estão... Não dá pra entender, meu. O laboratório total, não sei. E eu vou contando uma história que... É pra enfatizar que eu tive lá que eu comprei um produto que é muito bom que tem toda aquela especificação que eles gostam de falar. Aquelas características. Não, tem que ter tudo. Por exemplo, meu, a mussarela altamente pasterizada, meu, super gringa. Você põe no pão. Você não tem noção, cara. Mas tem que ser um pão italiano, não é? Porque não pode ser qualquer um. E aí você vai trazendo aquela brincadeira boa e envolvendo as pessoas com a sua história. Então acho que é isso que é legal. E assim, a história que eu quero trazer no Instagram é uma novela da vida real do Jorginho. Não é só... Ah, por que você não faz só daquele negócio do... Quando eu especifico os textos, eles adoram. Mas eu também gosto de estar nos lugares, de mostrar um produto legal. Estou bebendo, sabe, uma champa. Aquele momento, minhas segundas, como é que são? Eu posto no TikTok também. É outra coisa que está... O TikTok até tem um engajamento maior do que as outras redes, né? Mas o... E é isso que a gente ia falando. O Instagram é o que me dá mais... O nosso público, o público... Ele está mais no Instagram do que no TikTok. O TikTok é molecada, está chegando. É uma galera que já está mais... Nas redes sociais. O TikTok é uma galera que está... Meu, o cara faz um TikTok só para ver o que os outros fazem. Então ele nem posta nada. Eu vi vários assim. Eu falei, será que é fake? Depois fui entendendo que não. As pessoas que estão no TikTok são assim. Eles estão lá para ver vídeos aleatórios. Querem se divertir, querem ver vídeo... E o TikTok tem uma métrica muito boa, né? O algoritmo deles é muito bom. Melhor que o do Instagram. Sim. Do Instagram, ele... Principalmente de entrega, né? Ele consegue fazer uma leitura rápida de quem é o cara que está... Sabe o que o Instagram te faz, cara? Olha que loucura. Ele faz você trabalhar... Ele faz você... Joga lá em cima. E quando você está lá em cima, ele fala assim, agora você vai trabalhar para mim. Exatamente. Ele te escraviza se você não tomar cuidado. E as redes sociais são assim, né? Ele te escraviza. Não é se você não tomar cuidado. Você tem que tomar cuidado para ser escravizado. Para ser escravizado. Olha que loucura. Você tem que querer ser escravizado. Exato. Porque aí você... Porque aí você dá hype, dinheiro. Pessoas te ligando. Ah, eu quero isso. Eu quero assim, assado. Eu estou indo muito para fazer presença VIP em beat tênis também. Então os caras beat tênis me vêm lá. Eu faço alguma coisa e tal. Tem empresas incríveis assim que eu nunca imaginei. E estou fazendo trabalho para eles. Então é ali que eles me vêm. O TikTok é hype, mas em outra pegada. É muito rápido. A onda do TikTok é muito rápida também. E a internet te dá isso. Então você tem que... Por isso que me deu gastrite, sabe? Porque esses dias eu não estava entendendo direito como é que é. Agora eu estou tentando não me abalar mais com isso. Eu estou fazendo o meu melhor e eu estou entregando o meu melhor. Do jeito que eu sempre fiz. Só que assim... É claro que eu entregava dois vídeos por dia antes. Um vídeo por dia. É impossível você fazer um vídeo por dia, fazer evento, fazer trabalhar. Eu respondo. Não, não rola. Eu tento responder muita gente por áudio. Então termina tudo isso. O pai... Meu, fala aí, beleza? Como é que você está? Não... E vou conversando com cada pessoa. Pessoas se sentem especiais. Mas acho que é isso que... Sim, com certeza. Com certeza. Foi isso que eu comecei a fazer. Eu ficava três horas da manhã respondendo pessoas. Dia seguinte, sete horas eu estava na rua já. Oito horas da manhã eu estava saindo para trabalhar. Então não é um trabalho fácil. Não. As pessoas acham que é só ficar gravando... Gravando videozinho, como muitos dizem, e fazendo piada. E a gente sabe que não é isso. Agora me fala uma coisa, ô Fausto. Você, que é um cara que saiu de eventos e caiu... Posso dizer aqui, meio que por acaso na web. Porque não era a tua intenção. Mas rolou. E aí rolou. O que mudou no Fausto? O cara de eventos para o Fausto? O cara da internet em termos de visão de negócio. Não de personagem. Personagem você já deixou claro. É a essência. É isso. É isso que eu vou fazer. As pessoas gostam de mim assim. Mas o Fausto, visão de negócio. Mudou muito e o que mudou? Cara, primeiro de tudo, que para fazer esse trabalho são cinco pessoas que estão comigo lá. Então, por enquanto... Você tem uma equipe agora. É, uma equipe agora. Uma pessoa que vai... Por exemplo, se eu falo de um produto, se eu falo da... Ah, meu. Não posso tomar esse sol. Tem que jogar no Lusco Fusco. Ah, meu. Sabe o que eu mencionei? Dermato me mata. Meu, duzentas dermatos. Vem falar comigo. Se eu falo de outra coisa, vem outras aqui. Então, cada coisa que eu falo traga um tipo de público. Um público diferente. Porque foi isso que eu tentei fazer também. Pulverizar, né? Pulverizar a coisa. Diversificar. Então, o que eu sou também? O que o Faria Limer também é? Pai de pet. Então, eu taquei nos pets. Você viu já os vídeos com cachorro? Já vi o de pet. Então, eu vou bater num papo. Eu falo que é o Golden Retriever. Não, Retriever. Não, Retriever. Porque tem que ter aquela... Tem que ter o glamour do Faria Limer, né? Exatamente isso. Então, o empresário agora tem... O falso empresário tem que entender as coisas. Se é interessante ou não. Vale a pena pra mim? Eu vou gastar minha energia fazendo um negócio que talvez não seja o lance do meu produto. Por exemplo, fazer um negócio de material de construção. Talvez seja legal? Depende. O Jorginho pode estar construindo a casa dele na... Tem que ter conexão. Tem que ter conexão. Então, tudo isso fez eu entender que eu vou pra onde eu quiser. Só que tem que ser com inteligência, com jogo, com uma brincadeira, sabe? Moto. Tem a ver com o Jorginho? Tem a ver. Faz a propaganda da moto. Vamos lá. Só que tem que ser do jeito que eu gosto. Tem que ser do meu jeito. Não do jeito que eles querem, mas sim do jeito que eu quero. É, tem que tomar cuidado. Eles sabem disso. Dependendo da companhia, da empresa que você pegar, o cara quer colocar a área de marketing ou a ideia de marketing dele dentro do teu personagem. Isso não vai funcionar. Eu vou te dar um exemplo. A gente estava ali no cubo do Shopping JK. Sim. Ao lado está aquelas duas torres que tem TikTok, XP e tudo mais. Está todo mundo ali. Eu começo um vídeo pra Mont Blanc, assim, cara, saio de trás deles e falo assim, meu, beleza, cara, não, não, não. Que Petronas que nada. Como se eu estivesse falando com o cara assim, Petronas em Kuala Lampurna. Sim. Que são aquelas torres que tem aquela ligação no meio que parecia aquela coisa. Então eu saio daquele vídeo, não, que Petronas, que nada você me conhece. Não, se eu pudesse escolher, eu estaria em Mont Blanc, né? E eu saio e vou pro relógio da Mont Blanc. E eu, pau. Então eu trago a cultura do meu jeito. Se alguém escreve um texto lá, eu não ia sair do jeito que eu quero. Não pego a coisa que foi de momento que eu olhei e falei, meu, é aquilo. Eu tenho que trazer aquilo. Sim. Então o Fausto traz a essência, o conhecimento e tal. Que muitos dos marqueteiros talvez não tenham essa... Porque uma vez eu fui na... numa palestra do Lisango Anás. um cara monstruoso, né? Um gênio. Aí ele falou assim, e eu nunca vou esquecer disso aqui. Se você sair da faculdade e me pedir um emprego, entregar um currículo, eu vou falar, queridão, pegue as suas coisas e vá pra Europa viver. Vai conhecer um pouco do mundo pra você depois entender, depois pra você trazer um pouco da sua bagagem e acrescentar com o que eu tenho aqui no meu trabalho. Genial. Então não é que você... É genial. Genial, genial. Isso é genial. Isso pegou na minha cabeça, cara. Foi uma loucura esse dia, assim. Mudou minha vida. Isso tem muito a ver com aquela fala do seja interessante antes de ser interesseiro, né? Exato. Olha que lindo isso, hein, cara? Você traz a tua cultura e... Puta, isso é verdade demais, hein? Seja interessante antes de ser interesseiro. Então eu tento trazer isso. Por exemplo, fala das Petronas ali. Quem que vai saber das Petronas? Não precisa. Alguém que tiver interesseiro. Alguém vai conhecer. Todo meu texto tem um negócio assim. Tanto é que eu fiz um texto pro Guilherme Bentimol, que eu... Eu botei um monte de coisa no texto ali que eu falava, Benti, lá em cima daquelas torres que eu falei que eram as Petronas de frente pra... Ai, onde tá a corrida a cavalo? O... 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 Oódromo, não. Não, é... Só vem o autódromo ou alguma coisa com oódromo. Exatamente, exatamente. Tudo bem. Vou lembrar daqui a pouco e eu te falo. E aí eu tava ali em cima e eu falei, Benti, vi demais, hein, meu? Caramba. Cara, você não sabe, você que é o x-perito da coisa, né? Meu Deus, x-perito da x-p... X-perito. X-perito era Roberto Bolanhos que nada mais, nada menos que o cara que fez o Chaves. O Chaves. E ele tinha, meu, 12 horas de caneta na Televisa lá, eu morei lá no México, né? Morei um ano lá em Cancun. Então eu trouxe o x-perito, o x-perito, que era Shakespearezinho significa em espanhol. Sim, sim. Que era Roberto Bolanhos pra Guilherme Betimol. E aí depois eu especifiquei. Ah, sei que é o x-perito. O x-perito da coisa, tal, não sei o quê. E aí eu comecei a brincar e no texto eu falava assim, eu sei, meu, você tá sempre uma cabeça à frente das coisas, né? Porque ali tal, a corrida a cavalo, que os cavalos ganham por uma cabeça. Como que é? Lembra aí, o... Onde tem corrida de cavalo? E os caras apostam lá, é a... Ah, agora... Jockey, o jockey. O jockey, o jockey. Pronto. Jockey. O jockey. Eu tô aqui com um monte de coisa na cabeça do jockey, pô. É. E aí no texto eu coloquei de fundo a música. Por uma cabeça de um noble potricho. Que era a música do Carlos Gardel. Cara que... Não, tem tudo a ver com tango, cavalo, toda aquela coisa. Então, olha a cabeça, onde vai. É uma piada aqui, assim, não é todo mundo que vai pegar. Não é todo mundo que vai pegar. E também não precisa pegar. Você não entendeu? Então, tudo bem. Então, não foi tudo engraçado, beleza. Não, mas aí tá a questão essencial dessa piada ou das outras piadas também. O cara, pegando ou não pegando, ele vai rir do negócio. Exato. Porque depois eu já tô trazendo tudo aquilo ali, aquele estereótipo, aquele combo de estereótipos. E... E ainda tem um negócio que pra quem viajou, você já foi lá pra Argentina, Carlos Gardel, pôr uma cabeça, não sei o que. Ah, foi pro México, Jesus Verito e tal, não sei o que. Então, vou trazendo num texto. Eu mostrei pra ele. Se você observar, isso é uma característica do Faria Limer. Ele se conecta com essas coisas porque ele conhece isso aí. Ele tem essa cultura. É louco. Exato. Cara, um lugar que eu falo sempre de Andorra e que eu sempre... Cara, quanta galera vai pra Andorra. Vai. Eu nunca vi ninguém postando. Porque o que acontece? Eu já percebi que nesse mundo, quando eu comecei a estudar, cada ano eles viajam pra um lugar. Sim. Então, era Dubai outro ano. Não tem repetição. Não, aí depois virou Maldivas. E tem uma tendência. Tem uma hype de viagem. Tem uma hype de viagem. Tem um hypezaço na viagem, né? Tem, tem. Opa. Aí foi Maldivas, depois agora tem Míconos, agora não é mais Míconos, é Aspen. É. Então, vai naquela loucura que você fala, meu... Então, é disso que eu tenho que falar. Legal. E coisas, lugares que eu já tive, poxa vida. Foi uma loucura, cara. Ele tem entrado na pegada e a galera tá entrando na pilha. Vê que é uma brincadeira boa. E aí a gente observa, né, ô Fausto? É criatividade, é empreendedorismo, é estratégia. Porque quando você olha e fala assim, cara, tem coisa que conecta comigo, tem coisa que... Com o personagem, Jorginho, tem coisa que não conecta. Ou tudo pode conectar, mas tem que estar na essência do Jorginho. Tem que estar. Porque isso aí certamente pode ser um ingrediente para o teu, para um processo de crescimento do teu personagem a médio e longo prazo. Essa questão da genuinidade com a essência do negócio. Ou também ele pode cair em descrédito e deixar de fazer a alegria das pessoas. Não larga essa essência, cara. Isso é fundamental. Só que é muito difícil, cara. Posso te falar? Sim, isso é um trabalho absurdo. Burnout, né? Como é que chama? Burnout. Burnout. Nesses dias me deu um, né? Sim. Não, porque é tanta coisa que eu tenho que pensar. Meu, WhatsApp... Não sei, é muita coisa acontecendo. E eu tenho que criar, pensar, falar, conversar, e cada pessoa que quer conversar comigo é uma ideia diferente do que eu tenho que fazer para o vídeo, para o texto dele ou para alguma coisa. Então, você consegue imaginar eu respondendo 30 mensagens, cada mensagem eu tenho que pensar e desenvolver e criar uma ideia genial. É uma estafa mental. É uma estafa mental. É uma estafa mental. Meu Deus do céu, cara. Ninguém tem noção do que é isso, cara. Como se não bastasse tudo isso? Eu vou fazer uma pergunta inevitável aqui para a nossa conversa. Hater. O Jorginho tem hater? Assim, ele... Na verdade, não tem hater. Ele é muito carismático. Tá. Não tem hater. Tem gente que fala que eu não gostou. Não curti. É, fala assim, meu, olha, sério, cadê a graça? Tá. Eu não ri. Sim. Aí, não, eu escrevo para todo mundo e também para essas pessoas. Não é que eu só escrevo para quando eu tenho hater, não. Sim, sim, sim. Quando eu tenho, eu escrevo com todo mundo, assim. E eu falei assim, ó, beleza, queridão. Aí, teve um que ele mandou lá, tal, não sei o que, não vi graça nenhuma, tal, não sei o que, eu falei, beleza, tal. Não tem problema se ele ver graça, mas eu espero... Aí, eu tinha visto lá Roberto e Lígia, o nome das filhas dele. Espero que ninguém faça isso com os seus filhos. E se fizer também, é coisa da vida, mas... É... Eu até hoje, eu não entendo, Fausto, como é que a pessoa perde tempo com isso, cara. Exato. Eu não consigo entender. Mas é que ele quer hype. Cara, passa para cima. Não, está tudo bem. Rola. Aí, depois, no final, eu escrevi, tenta dar uma conferida melhor lá no meu trabalho, dá uma apreciada um pouco melhor. Antes de você falar, assim, que você viu só um vídeo, dá uma olhada nos outros lá. Teve um cara que falou assim, meu, esse cara mesmo, falou assim, você me quebrou, hein, bicho. Caramba, mil desculpas, cara. É porque o cara... Não era isso que eu queria te trazer. Eu acho que é aquela história, que eu estou chamando o teu negócio. Tem uma coisa que é o seguinte, as pessoas muitas vezes... Vou dar um exemplo. A gente já viu vários casos de personagens de novela que são agredidos na rua. O vilão da novela que é agredido na rua. O vilão do filme que é agredido na rua. Mas olha como é o contrário. Isso é muito bom. Porque as pessoas não separam. Eu, pra mim, isso é um puta indicador de que o trabalho do cara foi surreal. Muito bom. Surreal. Só que, às vezes, você observa o seguinte, as pessoas não têm o discernimento de separar o personagem do cara. Não, e assim... Você passa por isso também? Não, tem uma vida por trás. Você tem sua família. Meu, assim, graças a Deus não tenho haters, mas eu sei que quando eles vêm, eles vêm com força, né? Sim, sim. E Milton Pudde me posicionar politicamente, porque o meu personagem não está nem aí. Nem deve, nem deve. Ele vota em Aspen, né? Não está nem aí. Ele vai lá... Pra ele, a política econômica não faz diferença pro Faria Leroy. Ele é um herdeiro. Ele é um herdeiro. Ele é um herdeiro. Ele é um herdeiro de uma família nobre paulistã. Exatamente. Essa é a pegada do... Essa é a pegada. Então ele, meu, não está nem aí e tal. Mas o duro é... As pessoas que... Deve ter muito tempo ocioso na vida. Não é possível, cara. Pra perder tempo mandando bobagem pros outros. Quantas entrevistas tem aqui no dia só? A gente estava conversando sobre isso. É muita coisa que você faz. Sim, sim. Quando você faz muita coisa, você não tem tempo pra falar, meu, é ruim, é bom, não sei o que, que besteira que você falou. Agora, se vem com uma... Fala alguma coisa que... Você quer ver uma coisa? Ontem, né? A gente está gravando esse podcast aqui. Ele vai ao ar daqui uns 30 e poucos dias. Ontem, morreu a Gal Costa. Eu descobri 10 horas da noite. Olha que loucura. E a notícia saiu pela manhã, né? Você vê como é que são as coisas? Eu estava ocupado. Eu estava trabalhando. Não estava brincando. Então, assim... E é uma dor? É uma dor, mas... Exatamente. Às vezes não dá tempo pra falar, pô, não dá pra escrever no seu Instagram. Cal. Exato. Vai com Deus. Você fez um puta de um trabalho. Você vai fazer isso depois e você já está atrasado demais. Perdeu o hype. Perdeu, perdeu. Até pra morte tem hype. Exatamente. Olha que loucura o que a gente está falando aqui. O mundo que a gente vive, né? O mundo que a gente vive. Até pra morte tem hype. A gente pode fazer isso? A gente vai entrar num ciclo que é todo mundo... Exatamente. Por isso que o meu personagem faz o que ele quer a hora que ele quer. Eu posto o que eu quero e quando eu quero porque o personagem é rico. Ele é milionário. Ele está nem ligando porque se você vai gostar que eu postei no dia seguinte ou não. Meu... Mas o mais interessante de tudo isso é você olhar que é um personagem, é humor, é um cara que trabalha pra caramba. Tá, bicho. Que fundamentalmente hoje dá emprego pra mais cinco pessoas. Isso que ninguém olha também. Que certamente nas publis dele ele emite nota e paga imposto, né? E que está contribuindo, cara, com uma cadeia de valor absurda. Então, assim, não é alguém que um belo dia resolveu botar uma peruca e fazer palhaçada como muita gente diz. Não. É um negócio que sobretudo paga imposto, contribui com o país, leva humor, leva amor. Claro, cara. E gera emprego. Galera, isso é que é fundamental. É muito louco. Deixa um recado pra nossa galera aqui. Ah, eu... Mas como o Jorginho. Não, antes de falar com o Jorginho, só que você falou, só pra dar uma pincelada... Fica à vontade. Você falou no amor, cara. Você falou no amor. Espaço é seu. Meu trabalho é amor há 20 anos. Nunca foi dinheiro. Eu nunca ganhei, fiquei milionário. Meu irmão ganhava dois mil dólares no navio. Eu não tenho nem problema de falar. Nem é muito dinheiro, também não é pra média salarial do Brasil, tá ótimo. É muito acima da maioria dos brasileiros. Pois é, mas eu passava 10 meses fora de casa. Perfeito. Eu perdi anos de história com a minha família. De convívio e tal. De fazer um filho aqui fora, pra tentar criar. Tá, eu e meu irmão, meu irmão, continua lá ainda. Então, tudo que a gente vem trazer é amor. Eu acho que o mais bonito de tudo é amor. E quando a pessoa não dá amor, que vem com um hater, né? Que hoje em dia é a palavra pro ódio, né? Então, eu te odeio, é o hater, é duro que eu falar isso. Então vem com um hater que é mais leve, que é mais amor até pra falar ódio, né? Exato. Então tragam mais amor. Vem com mais amor. Se você faz aqui, é porque você dá amor, você deixou muita gente na sua casa, sabe? Perfeito. A gente pega uma hora e meia de trânsito pra fazer qualquer coisa em São Paulo. Eu saio de três eventos, eu vou em uma hora pra cada evento só de trânsito. Uma hora, uma hora, uma hora, se for três eventos, pronto já. Então é amor que eu tô levando. Muito mais do que dinheiro, é o puro carisma, é o puro carinho, independente se eu tô brincando ou se alguém tá levando pro coração, que eu acho que é muito pouca gente tá levando o Jorginho pra um caminho que não é aquilo que eu tô tentando fazer. Que não deveria, né? Mas é amor. Então, eu acho que, só pra finalizar, a minha pegada aqui é trazer carinho, amor. Então, vamos distribuir amor pra galera. Se você não gosta, não tem problema. Passa pro próximo. Que tem outro. Em dez segundos, você já esqueceu do rapaz que você não gostou, de cima, né? Exatamente. Então é isso. Meu, sério, tô curtindo demais, sério. Meu, e quando a gente vai pra França, ó, meu, tomar aquele champanhe da região de champanhe mesmo, né? Curtição. Cara, é França, França mesmo? França, França mesmo. Me arrepiei todo aqui, cara, eu curto muito. Galera, o beat venceu, queria mandar um abraço pra todos vocês aqui, meu. De repente, vai pegar uma viagenzinha com a gente aqui, vamos combinar, né? Você tá jogando beat, não? Não. Mas eu tenho sócio que tá jogando beat. Vou mandar esse vídeo pra ele. Você tem que ir pra lá, cara, tem que jogar o beat. Aí a palavra não é muito dura, hein, meu? Talvez numa próxima oportunidade. Ainda não. Ainda não, não. Numa próxima... Ainda não estava. Na próxima possibilidade, meu, o beat venceu, queria mandar um beijo pra essa galera maravilhosa. Sério, meu. Puta, no maior clima, maior naipe aqui, ar-condicionado aqui, delicioso, só tá faltando uma champa, né? Uma champa. Como é que são as coisas? Deveria ter... Pronto, salvo. Deveria ter trazido a champa pro cara. O mínimo é uma champa, senão o Jorginho, né? Mas estamos juntos. Gente, prazerzaço, valeu. Puta, sensacional, cara. Tá aqui, pra mim, foi o ápice, né? O cume. Meu Deus. Pessoal, lembrando que a gente dá presente em todas as plataformas de áudio e também no YouTube toda terça-feira, às 17h45. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo, também estamos no Instagram e também no LinkedIn, também no Facebook, todas as plataformas. Um grande abraço. Esse foi o Fausto, empreendedor, com seu personagem, Jorginho. Grande abraço, pessoal. Até o próximo. Beijo pra vocês, gente. Valeu. E aí